Olá, seguidores do canal Brenda Santonioni, tudo bem? Durante o recesso parlamentar da Câmara, resolvi fazer algumas análises. A gente teve, claro, no começo, uns tropeços aí de alguns vereadores, não acharam o caminho, né? Uns ficavam mudos durante muitas reuniões, mas enfim, eles começaram a achar o seu nicho e sua forma de comunicar com a população. Mas o plano diretor ficou agarrado aí, ainda não tem uma discussão plausível e nem prazos, né? Para que volte à tona a discussão. Tivemos também vereadora que pediu aos seus pares para interceder junto aos deputados, para quando enviar emendas para o município, a emenda seja direcionada para outras áreas mais importantes do que as recentemente enviadas, se não me engano, aí para pavimentação. Ela, em sua fala, diz que foi mal escolhido o lugar, às vezes beneficiou gente com muito dinheiro, é o que ela fala. Mas nós temos que entender que uma emenda para chegar no município demora muito tempo e que por mais que os vereadores atuais peçam aos seus deputados que mandem emendas, né? Essas agora já não podem ser mais mudadas, ela sabe disso. Mesmo assim, fez essa crítica dura de que algo de errado poderia estar acontecendo com emendas que estão prestes a virar ou viraram já obras no município de Viçosa. Também teve vereador assumindo paternidade de obras e ainda continua por aí. Obras que foram licitadas na administração passada, que outras e outra vereadora conseguiu, há tempos atrás, a emenda até virar o município, chegar e virar a obra, mesmo que seja já depois do período legislativo da vereadora e do ex-prefeito, né? Ainda continua. Mas daqui a pouco surge um outro élder evangelista e vai na Câmara ensinar, dá um outro puxãozinho de orelha, digamos assim, né? Também tivemos, eu publiquei aqui, uma postagem do vereador Daniel, onde ele falava que se você soubesse de algum problema na iluminação pública, podia pedir a ele que ele resolveria, né? Ele mandou uma mensagem, muito educadamente, falando que realmente errou aí na escrita, numa mensagem que quis passar nessa postagem, que a intenção dele, e a louvar, é mapear os problemas da cidade e encaminhar para o executivo, que aí sim pode realizar essas benfeitorias. Mas daqui a pouco os vereadores voltam e a gente continua acompanhando eles, que é importantíssima a comunidade acompanhar as atividades dos vereadores também. Até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto